Selva 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 Tua beleza É a mais viva que há Selva Selva Tua beleza Aprenderá a respeitar Tem o Tucano passando Passeando Vai brincando daqui pra lá Pica-pá Aqui também passou voando Ao rádio Cacará Selva Selva Tua beleza É a mais viva que há Selva Selva Tua beleza Aprenderá a respeitar E o Tamangua Passando Fussando Brincando Com o Guati Jaguarete Macaco e Itabi Aqui também passou voando Borboleta e columbri Selva Selva Tua beleza É a mais viva que há Selva 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 Tua beleza Preservar e restaurar Selva Selva Tua beleza É a mais viva que há Selva Selva Tua beleza Preservar e restaurar Eu peço as suas pra molhar Eu peço as suas pra iluminar Eu peço as suas pra iluminar Essa beleza divina Toda essa força de vida Que também é o meu lar Selva Selva Tua beleza É a mais viva que há Selva Selva Tua beleza Aprenderá a respeitar Eu peço as suas pra molhar Eu peço as suas pra iluminar Eu peço as suas pra iluminar Essa beleza divina Toda essa força de vida Que também é o meu lar Selva 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 Tua beleza É a mais viva que há Selva Selva Tua beleza Tua beleza Preservar e restaurar Tua beleza 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 Legenda por Sônia Ruberti